Eu cheguei em 2011, tinha terminado de estudar e vim com meu namorado, a gente queria morar fora, embora ninguém entendia bem porque tínhamos escolhido São Paulo. Quando chegamos ficamos em Ana Rosa e depois na Vila Mariana e íamos muito na Cinemateca, em Pirapuera, então eu tenho um carinho especial pelo bairro. Na verdade não tínhamos uma razão clara para vir no Brasil, não tínhamos um objetivo, não tínhamos trabalho e acho que também por isso comecei a fazer o livro bem quando acabamos de chegar e porque queria conhecer a cidade, me focar na parte mais positiva porque chegando da Espanha eu fiquei um pouco assustada até, é imponente, né, São Paulo, então era uma maneira de me aproximar, de procurar o lado mais gentil da cidade e repensar o imaginário que os paulistanos têm porque não é sempre tão positivo, né. Então, acho que o primeiro desenho que eu fiz, acho que foi da paulista, pessoalmente. Depois não entrou no livro, mas acho que foi uma vista aérea da paulista, mas depois outro dos primeiros foi o do Minhocão com os balanços e a gente fez algum projeto para virada cultural, pendurando balanços no viado do chá, então tem a ver, né, com a visão do guia, foi legal porque foi como fazer realidade um dos desenhos do guia e acho que ficou bem, pra mim foi muito poético, né, essa imagem dos balanços no viado do chá e todo mundo, assim, pessoas muito diferentes, né, que normalmente não vão no viado do chá balançando com moradores e eu vou, então, pra mim foi lindo.